Em uma cerimônia marcada pelo reconhecimento, a cidade de Anicuns celebrou na noite de quarta-feira 22 de novembro a entrega do título de cidadão anicuense para o presidente do TCM de Goiás, conselheiro Joaquim de Castro. A solenidade aconteceu na Câmara de Vereadores de Anicuns, reunindo uma plateia ilustre composta por autoridades locais. Dentre os presentes, o presidente da Câmara, Carlos Leones, e o autor da proposta, o vereador Roberto Bastos, que evidenciaram a importância do evento como um reconhecimento merecido aos homenageados. Eu acho que dar um título cidadão para um senhor igual o Joaquim de Castro é enobrecer a cidade de Anicuns, porque é um homem probo, toda a vida foi um homem muito certo, correto nas coisas que ele faz, e Anicuns fica muito satisfeito de ter ele como cidadão daqui da cidade. Então estamos aqui, proporcionando esse título ao senhor Joaquim de Castro, que foi prefeito de Jussara ali, a gente conhece muito bem, sabe do trabalho que realmente desenvolve dentro do Tribunal de Contas. E o Roberto está de parabéns, Roberto, por essa iniciativa de trazer uma pessoa que sempre contribuiu com a nossa cidade de Anicuns, não somente com Anicuns, mas com o Tribunal de Contas também, com todos os municípios. A entrega do título de cidadão anicunense reforça o compromisso com o fortalecimento da identidade local e o reconhecimento daqueles que contribuem para o progresso da cidade. O presidente Joaquim de Castro agradeceu aos vereadores pelo honroso título de cidadão e enalteceu o Tribunal e seus servidores. A gente fica muito honrado também dele ser agora um cidadão anicunense também aqui de Anicuns. E dizer assim, quando você recebe um título de cidadão de uma cidade, de uma comunidade, aumenta a sua responsabilidade com aquela comunidade. Eu quero sempre colocar a disposição de Anicuns, agradecer mesmo a todos e esse reconhecimento também do trabalho que o Tribunal de Contas tem feito pelo Estado de Goiás. Então eu dedico esse título aqui aos servidores do Tribunal de Contas que tem dado no dia a dia uma condição para que a gente possa fazer um bom trabalho. E aí Legenda Adriana Zanotto